Deslumbra Salgueiro 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 Pai Xangu, Zé Rocher, justiceiro do reino de quem tem tempo Parei o poste dos leões, é de olho, é de olho, rei dos corpões Pai Xangu, Zé Rocher, justiceiro do reino de quem tem tempo Que singeleza, que singeleza olhar Na frente de retorno e de sumar Pai Xangu